oi meus amores de volta eu fiz um vídeo o último do ano tá mas eu sei que eu tô levendo se arrume com a lily então eu vim gravar tá qual vai ser o meu look de ano são mais ou menos quatro horas da tarde tá bom e como eu vou sair umas seis horas eu resolvi logo me adiantar me arrumar tá bom pra poder gravar pra vocês aí aproveitar a iluminação daqui de casa tá porque a pessoa ainda está sem iluminação então fica aproveitar a luz do dia cara limpa com a metade da sobrancelha mas eu vim gravar pra vocês para que dê pra ver como que vai ser a maquiagem espero que vocês gostem desse mais um arrume-se com a lily então vamos conversar bom meu preparamento hoje de maquiagem vai ser uma maquiagem bem básica inclusive a pele tá eu não vou fazer aquela de maquiagem desnubrante para o ano novo porque eu não tô muito afim tá eu tô precisando ficar mais uma coisa mais básica então eu já lavei meu olho ó eu já iluminação tá então eu vou usar agora o meu prime da vult tá bom e eu passo aí em todo gosto e já perceberam que eu tô de touca né e já deve saber também porque é que eu tô de touca né que a pessoa disse que ia ficar sem usar sem alisar os cabelos sem isso sem aquilo mas a pessoa não consegue a pessoa não conseguiu ficar um dia com o cabelo cheio cheio de creme tá deu agonia me deu coceira e me deu um negócio ficar com aquele crime no cabelo eu não podia passar a mão a mão ficar toda grudada dada coisa né e minha mãe resolve falar comigo logo agora que eu tô gravando ela tá viajando e tá falando comigo pelo whatsapp daqui a pouco a gente pode então base líquida da da machete tá eu usei só um pouquinho mesmo só um pouquinho mesmo não vou fazer nada pesado tá uma coisa bem leve então eu fiz só esse pouquinho entre aí cabelinho e também rolou um negócio no facebook rolou um negócio no meu whatsapp eu prefiro você de cabelo liso isso aqui o outro até o pedreiro daqui de casa disse que prefere eu de cabelo liso que eu fico mais ruim de cabelo liso minha cunhada falou que prefere eu de cabelo liso todo mundo tá dizendo que prefere a lili de cabelo liso e eu já me acostumei tanto com a merda do cabelo liso que eu não consegui realmente eu tentei eu tentei aqui fiquei domingo segunda terça ontem de noite às 11 horas da noite eu lavei o cabelo tá sequei no secador e fiz minha touca escovei só fiz escovar não usei a prancha só fiz escovar ele mesmo tá e fiz minha touca não dá não aguenta então pra ser só a base tá é só a base eu vou usar agora o pó compacto eu vou usar esse aqui da senza tá ele não tem numeração é o que veio na minha maleta que eu ganhei o sorteio lá da senza e eu não vou usar corretivo tá gente não tem necessidade nenhuma de usar corretivo é pra quem perguntou a lili você tá se maquiando pouco é você não tá fazendo muito vídeo de maquiagem gente eu tô com um pequeno problema em relação a maquiagem não sei o que é é em relação as minhas espinhas tá que tá demais e eu tô com essa tipo um cravo aqui que assim acho que dá pra ver do mundo dá pra ver tô com um cravo aqui assim não sei se vocês já perceberam tá esse cravo ele não sai daí tá nada tá nada 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 e eu evitei um pouco esses dias ou esses meses usando muita maquiagem fazendo muito tutorial pra vocês de make tá pelo simples fato de eu estar com o rosto pipocado de espinha e espinhas carnais que são as piores que demoram um mês pra estourar esse negócio inchado ainda tô com essa aqui ainda que foi a pior que teve ainda um pouco inchada então por isso que eu não tava gravando muito 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 um vídeo de maquiagem pra vocês tá tá e aí e aí e aí e aí e aí eu vou usar a minha parecinha de brancha de 98 e eu vou usar esse blush aqui tá Vou fazer uma coisa bem... Uma pele bem basiquinha mesmo, tá? Dá pra não. Pra não dizer que eu não fiz a pele. Vou iluminar aqui. Agora vamos passar pra parte dos olhos. Eu vou começar com o lápis de olho, passando no... Aqui em cima. Tá? Toda mão eu esqueço o nome disso aqui. E eu passo só no cantinho, tá gente? E a unha... Metancelha. Eu sempre começo a minha maquiagem limpando a minha sobrancelha. Tá? Tudo bem, mano. Tá feito igual a minha cara. Pra dar um rabo de olho. E vou fazer um pronto. A mãe tava falando que a janela... Ela fica de frente pra rua, né? Aí ela fez assim, eu quero ver se não tivesse a garagem... O portão da garagem... O portão da garagem... Como é que você ia gravar? Eu tinha que levar com a janela fechada. Aí quando foi agora que eu olhei pro lado de fora... O lado de minha casa... Eu tenho um... Um depósito de construção. E tem uns caras descarregando... Descarregando... Descarregando o bloco. Deve dar assim... Olhou pra aqui e pra dentro... E ele tá pensando... Essa menina deve ser maluca. Né? Essa menina é doida. Aí... Daqui a pouco... Os quatro botaram o... O... A cabeça ali... E ficar olhando pra aqui e pra dentro. Aí deve ter pensado assim... Essa menina deve tá doida. Deve tá... É... Conversa sozinha, é doida. Ele não deve saber que eu sou a menina bonita. Aí deve ter pensado que eu sou maluca. Eu tô passando... Aquele... Ficador de sombra que eu fiz. Tá? É... Depois eu faço um resenha pra vocês. Que eu vou fazer outro. Pra encher esse potinho aqui. Tá bom? Bom... Eu tô passando ele... Aquela base branca que eu fiz. Eu tô usando muito ela como fixador de sombra. Mas eu vou fazer a resenha dela pra vocês. Tá menina? É... De como foi que eu fiz. Pois assim que eu faço. Tá bem? Eu vou botar aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Eu vou usar... Duas... Eu vou usar uma paleta só. Tá? Não vou fazer nada de dourado, de branco... Que... Não! Nada disso. Opa! Paleta errada. Eu vou ver a paleta de cento e... Opa! Cadê minha paleta, gente? Essa aqui é a de vinte... Eu... Achei. Tá mal na casa de minha mãe. Eu vou usar... Só essa paleta de setenta e duas cores. Opa! Pra você. Opa! 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 Né? Mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí, tá? Ai meu Deus, tá coçando. Eu vou usar esse pincel no meu kit branco e rosa, tá? E eu vou começar... O que como tá? Com essa cor aqui, ó. Esse bege aqui, bem claro, tá? Meu marrom já tá com um buraco. É que eu uso tanto ele. Eu uso tanto maquiagem neutra ultimamente. Então... Eu vou passar... Essa cor aqui... Toda a porta ali. Se você não tiver essa cor, pode fazer com o seu... Como é que eu posso dizer? Com o seu... Ai! Não sai a palavra! Com o seu pó compacto. É a mesma cor. Então eu posso sair até o meio da palca, tá? Fica da cor da pele, tá? Mas é isso mesmo que eu quero. Vou passar agora aqui no outro olho. Eu vou fazer primeiro um olho. Ai eu paro e faço o olho, tá? Eu vou fazer primeiro esse olho com vocês. Depois eu venho e faço... Eu vou passar depois a pálpebra. É... Com... Outro pincel. Mais fininho. Eu vou pegar esse vinho aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar esse vinho. Dar batizinhos aqui no canto. Tá? Vou pegar esse vinho aqui. Tá vendo? Vou chegar mais perto pra vocês. E eu vou marcar meu... Com esse... E com o pincel bem fininho. Bem fininho mesmo. Eu vou usar esse aqui também no meu kit com firose. Eu vou pegar esse marrom. Esse marrom. Esse marrom daqui de cima. Que tá com buraco. Né? Como eu falei. É o que eu mais uso. E vou marcar meu côncavo junto. Em cima desse vinho que eu botei. Tá? Feito isso. Pegar o meu pincel de esfumar. Esse aqui é o da Maquilã. Ele é o B901. Da Maquilã. E vou esfumar essas duas cores. Eu vou dar um zoom. Pra vocês verem aqui, tá? E vou esfumar com vontade. Com muita vontade. O meu pai. O meu pai. Eu falo isso. Oh meu pai. Hoje é dia de ninguém descarregar nada. Jesus. E esfumar com vontade. Bom. Esfumei, ficou assim, tá vendo? Assim mesmo que eu quero Esfumei bem, com vontade de... Ah, eu vou limpar aqui E eu já comecei a suar Campei Agora eu vou pegar um pincel Mais fininho Tá? Os pincel até hoje só tapeu Eu vou pegar essa cor aqui Aperolada Eu vou passar a agente a suarancinha, tá? Agora vamos pro delineador Deixa eu tirar mais um zoom Vamos pro delineador Tô toda torta aqui nesse negócio Tô achado Vou pegar aqui meu pincel E vamos delinear Essa bagaça Vamos pro delineador Vamos pro delineador Vamos pro delineador Vou colocar aqui sim Acho que dá pra... Vou fazer um risco Enfim, tá? Tá? Vamos pro delineador Olha E a máscara de cílias, que eu nem sei, mas não está enfiada. Estamos dando melhor com esse delineador em gel do que com o outro, tá? Eu não brigo tanto assim comigo. As careceiras, o lápis de outro, que não sei mais o que eu enfiei. As coisas somem! Incrivelmente elas somem da minha digestão, tá? E para achar de novo a outra parte. Tanta coisa com o fio, não sei o que fazer com isso, porque o outro eu não achava. É, nem tem nada. Ha! 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 Ui! Achei isso aqui. Achei isso aqui. Não quinta nada. Gente! Deixa eu mexer aqui o lado do olho. Então, o primeiro olho está pronto. Eu vou terminar de fazer o outro. Tá. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ok? As minhas, maquiagem pronta. A iluminação ficou péssima. E tanto eu estava achando que a maquiagem ficou horrível. Mas não. Está perfeita do jeito que eu quis. Acho que nas fotos vai dar para ver melhor. Então aqui a maquiagem pronta. E o pessoal carregando o bloco, mas continua me olhando. Tá? Eu vou fazer o que? Botar os alpeçórios agora. Brinco. Tá? Que brinco lindo. Minha mãe que vende. Eu já peguei logo. Chegou. Tinha um mais lindo ainda, mas eu não gosto de... De balagandã. De um brinco vim até aqui. Ai, eu não peguei. Eu não gosto. Não gosto de brinco muito bem. Até esse tamanho aqui ainda eu uso. Mas, mais do que isso. Tá? Como eu fiz um olho assim, meio dramático. Eu... Botei uma boca meio marronzinha, meio nude. Tá? Ó. Pra ficar... É... É o que eu vou fazer agora. Eu vou tirar os cabelos. É! O cabelo está liso! Ô! Eu tiro os cabelos. Tá? Antes de colocar a roupa. Acabei de tirar a topa. E um cabelo que foi só escovado e não pranchado. O cabelo está maravilhoso, né? Ele está dizendo para quem vê. Ele está dizendo para quem vê. O cabelo está bem. O cabelo está arrumado. Eu vou usar a fã de lado. Tá, meninas? Eu vou usar a fã de lado. Tá? O cabelo está arrumadinho. Já. O cabelo é rápido, tá? É só tirar a topa e fura. Tá? Então, o cabelo está arrumadinho. Eu vou agora mudar de roupa. E daqui a pouco eu volto mostrando o look completo para vocês, tá? Ainda vou colocar o colar ainda. Mas só depois que eu mudar de roupa. Então, fique aí, hein? Eu vou voltar com o meu look completinho para vocês. Beijo! Esse aqui é o look pronto para vocês, tá bom? Então, uma blusa branca. Blusinha branca, tá? Esse aqui é assim. Shortinho de piriguete, como de minha filha, que eu estou fazendo uma piriguete. Tá? Então, um short de uma sandalinha, tá bom? Então, esse aqui é o meu look de ano novo para vocês. Então... O que acharam? Ó! Gostaram? Estou linda, maravilhosa, gostosa. Estou maquiada, barulhinho, tolazinho, né? Então, vamos curtir o nosso Réveillon, tá bom? Um beijo, um cheiro. Feliz 2015 para todas vocês. Que essa noite seja uma noite de vitória, de muita alegria. E que o nosso ano comece com paz, saúde, muito amor. E, principalmente, amor no coração e amor ao próximo. Então, que Deus abençoe o nosso dia de vocês e esse ano que vai entrar. Um beijo, um cheiro para todas as minhas que me pediram. Um beijo, beijo e cheiro da Lili. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo no ano que vem. Beijinho, beijinho. Bye, bye.